Até o ano passado, os estacionamentos da Univates ficavam lotados durante a noite. Em todo o campus, eram 2.047 vagas, que agora diminuíram para 1962. Cerca de 40% dos alunos vêm para a instituição de veículo próprio. Conforme o setor de engenharia e manutenção da Univates, em 2014 a média de circulação era de 2.000 veículos por dia. Agora, esses alunos, professores e funcionários passam a pagar para estacionar. Depois de um período de testes, a cobrança do estacionamento começa nesta segunda-feira. Um dos objetivos da Univates é diminuir o fluxo de veículos no campus. A gente melhorar a mobilidade urbana dentro do campus e fora dele, de forma que menos pessoas venham sozinhas, por exemplo, dentro de um carro, tentar compartilhar o veículo. A gente tem o projeto Carona, que a gente imagina que agora seja mais utilizado, e também repensar a utilização de transportes motorizados, para a gente, de certa forma, incentivar também o transporte público, outros modais de transporte, e fazer uma discussão entre a nossa comunidade acadêmica da melhor forma de se direcionar, de se deslocar para o campus. A medida também tem o objetivo de proporcionar maior segurança patrimonial, sem responsabilizar toda a comunidade acadêmica. Tentar, em função de um acerto, já que existia entre a reitoria e os alunos, que no momento que a Univates perdesse uma ação, de forma a responsabilizar um aluno pelo roubo de um carro aqui dentro do campus, a Univates entendia que essa despesa deveria ser coberta por aqueles que utilizam o estacionamento. Grande parte dos nossos alunos vem para cá de ônibus, de transporte coletivo, e eles acabam, de certa forma, também pagando essa despesa da manutenção do estacionamento. Então, é tentar apropriar para quem realmente usa o estacionamento a cobrança desse valor. Para comprar crédito antecipado e se cadastrar como mensalista, é preciso preencher cadastro no site da Estapar, empresa que presta o serviço. Usuários podem comprar créditos e acompanhar as movimentações pelo site www.estapar.com.br.univates. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 105560. O mapa atualizado do campus e outros dados estão disponíveis no site www.univates.br.estacionamentos. Quem ficar até 20 minutos não precisa pagar. Para carros, os valores por dia vão de R$ 2,60 até R$ 4,00 e mensalistas pagam R$ 50,00. De motoristas de moto serão cobrados de R$ 2,00 a R$ 3,00 diários ou R$ 30,00 mensais. R$ 1,00. R$ 1,00. R$ 1,00. R$ 1,00. R$ 1,00.